Primeiro dia dá sempre aquele friozinho na barriga. Será que vai dar tudo certo? Mas é só quando o público aprova que você tem a certeza de que tá no caminho certo. E com a transmissão digital vai ser a mesma coisa. Ela acaba de chegar ao Rio de Janeiro, mostrando que tem muitos quês de qualidade. Sem chuviscos, nem fantasmas. Recepção perfeita. Com imagem e som melhores do que o DVD. TV Globo Digital. Uma nova era está no ar. TV Globo Digital.